Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, aqui falando Henrique Fernandes, apresentador. Hoje é um dia muito especial, a rádio comemora 52 anos de existência, uma longa jornada de trabalho, de conquistas, de realizações, de desafios que são enfrentados, que são superados com a sua ajuda, com a ajuda de muitos trabalhadores. Por isso, nesse primeiro minuto de programa, nós queremos deixar aqui registrado o nosso profundo agradecimento pelo apoio de muitos ao longo desses anos, colaboradores, voluntários e, em especial, nesse instante, pelo apoio que você, querido amigo, querida amiga ouvinte, tem dedicado à Rádio Rio de Janeiro. Sem esse apoio, não poderíamos hoje estar aqui comemorando os 52 anos de existência. Que a Rádio Rio de Janeiro prossiga na sua tarefa maior de divulgar o pensamento espírita, veiculando uma comunicação responsável de otimismo, de esperança, para enfrentarmos os desafios da vida, da condição humana, porque todos nós temos lidado com muitas dificuldades, com muitos desafios. Precisamos de referenciais, de bússolas que possam nos apontar o norte das nossas existências e, ao mesmo tempo, fontes de recursos, de habilidades para enfrentarmos com êxito tudo isso. Então, fica aqui o registro da nossa alegria, do nosso contentamento e, sobretudo, do nosso agradecimento à Rádio Rio de Janeiro. E, porque hoje é um dia de festa, estamos entusiasmados. E vamos falar sobre isso, o entusiasmo, mas de uma forma um pouco diferente, amigo ouvinte. A palavra entusiasmo, ela tem uma origem muito específica e muito interessante. Ela vem do grego e tem a ver com a palavra teos, que é Deus. É entusiasmo, portanto, na sua acepção original, significa ter um Deus dentro, ou ainda, estar inspirado por um Deus. Eu penso que isso é muito interessante e propõe uma reflexão para você, para mim, para todos nós. Temos vivido, como dissemos, dias de muitos desafios, problemas pessoais, familiares, sociais, coletivos, conflitos entre povos, entre nações, um grau significativo de certa desorganização social, econômica, que tem gerado tantos problemas, tantos desafios. E como disse há alguns anos o saudoso sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos não apenas uma era de inflação monetária, mas também de uma inflação, portanto, desvalorização de conceitos e de valores. É uma crise de identidade, uma situação de desamparo, de ansiedade existencial, como sugerem alguns outros pensadores, que tem colocado, que tem posto, diante dos nossos olhos e dentro de cada um de nós, uma série de desafios. Viver é uma tarefa desafiadora, sem dúvida alguma. Estar no mundo e enfrentar tudo isso, as relações humanas são complexas, são difíceis. Temos lidado com inúmeros transtornos emocionais, psicológicos, que não podem ser vistos apenas dentro de um recorte individual, como se tudo dependesse apenas da ação do próprio indivíduo. Precisamos olhar todos esses transtornos emocionais a partir de um horizonte mais amplo, que inclui aspectos, sem dúvida, da vida pessoal, da história pessoal de cada um, familiar. Mas inclui também, e de modo muito especial, o contexto social, os desafios da vida em sociedade, a forma como as sociedades se organizam social, política, economicamente. Tudo isso tem colaborado para a construção de uma vida mental, de uma vida emocional mais saudável, mais equilibrada. Nós precisamos desenvolver essa visão crítica mais ampla, que inclui tudo, não só na compreensão, mas na construção e manutenção da vida mental, da vida emocional. Então, a pergunta, que é uma reflexão para todos nós, como manter o entusiasmo diante de todos esses cenários? Estar entusiasmado significa ter esse Deus dentro, um Deus dentro. Teo, inspirado por Deus. Então, manter a esperança, manter o otimismo, manter o entusiasmo tem sido um desafio. Mas, ao mesmo tempo, a proposta não pode estar muito distante disso. Precisamos olhar para isso tudo, lidar com tudo isso e preservar, de algum modo, a esperança, o entusiasmo. A doutrina espírita, ao lado, sem dúvida alguma, de outras tantas contribuições no campo das espiritualidades, de um modo geral, propõe uma mensagem de otimismo, de esperança, uma visão realista do mundo, da condição humana, e, ao mesmo tempo, a certeza de que Deus, como dizia Léon Denis, age no mundo, na história, através dos seres humanos. Então, manter o entusiasmo é estar em contato com esse Deus aqui dentro de cada um de nós e se deixar inspirar por esse Deus, envolve necessariamente uma atitude mais madura de reflexões e de ações espirituais. Essa relação do homem com Deus, a relação direta, é uma fonte de profunda inspiração, por isso, o entusiasmo, e de forças para enfrentarmos tudo. É como aquele menino, aquela menina que projeta os seus olhos nos olhos do seu pai, da sua mãe, daquele que cuida. Pai e mãe são aquelas figuras de cuidado, de acolhimento. É aquela pessoa com quem se pode contar desde o início. Da mesma forma que esse menino e essa menina começam a construir uma relação de confiança e ensaiam seus passos na vida, ancorada nessa confiança, e ela pode até então se entusiasmar porque ela passa a confiar na vida quando se sente cuidada, amada, respeitada, o ser humano se ancora na relação com essa figura de Deus, a imagem que ele tem de Deus e mais do que uma imagem, o sentimento que ele tem da presença de Deus na sua vida, ele então se apoia, se sustenta e caminha confiante. Um desafio importante é nós compreendermos que a descoberta de Deus, como sugerem alguns teólogos, a descoberta de Deus é sempre mediatizada pela autodescoberta. Em outras palavras, descobrir Deus é se descobrir. Um grande místico do cristianismo, em uma de suas obras, Thomas Merton, a obra se chama Sementes de Contemplação, ele então escreveu Toda a minha existência, paz e felicidade dependem de uma só questão, descobrir a mim mesmo ao descobrir a Deus. Se o encontrar, ou seja, se eu encontrar Deus, eu me encontrarei. E se encontrar o meu verdadeiro eu, eu o encontrarei. Isso é uma ideia, é uma reflexão muito importante. A descoberta de Deus, vamos repetir, é sempre mediatizada pela autodescoberta. Quando eu, então, descubro a mim mesmo, quem eu sou na minha essência, não quem eu pareço ser aos olhos do mundo, mas quem eu sou verdadeiramente, quando eu, então, me descubro, descubro o meu verdadeiro eu, eu encontro Deus. E quando eu encontro Deus, eu também encontro o meu verdadeiro eu. Acho que isso foi o que levou Francisco de Assis, na solidão dos montes úmbrios, aclamar de forma repetida aos céus. Quem és tu? E quem sou eu? Quem és tu? E quem sou eu? Ou mais distante no tempo histórico, o teólogo Agostinho, nas suas confissões, quando disse assim, mas onde estavas então para mim? E ele mesmo responde, e tu estavas dentro de mim, mais profundo do que o que em mim existe de mais íntimo e mais elevado do que o que em mim existe de mais alto. Isso é uma belíssima reflexão, amigo ouvinte. A busca de Agostinho, a busca de Agostinho, por Deus, onde estavas então para mim? E tu estavas dentro de mim, mas onde? Mais profundo do que o que em mim existe de mais íntimo. E ao mesmo tempo, amigo ouvinte, mais elevado do que o que em mim existe de mais alto. É de fato uma importante reflexão. E numa outra passagem da obra ele diz, E onde estava eu quando te buscava? Certamente estavas diante de mim, mas eu me havia afastado de mim mesmo, e não me encontrava. Então como te encontrar se eu estava afastado de mim? Eu acho que isso também foi o que inspirou Léon Denis, o grande filósofo espírita, no final do primeiro capítulo da obra O Grande Enigma, a escrever, certamente traduzindo a sua experiência com Deus, a seguinte reflexão, E Deus está assim em cada um de nós. No templo vivo da consciência, é aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha, e ele faz um apelo a você, a mim, a todos nós. Homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser, interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência ainda obscura, se purifica e se ilumina. Tudo isso quer dizer, amigo ouvinte, como temos uma reflexão de natureza espiritual, e no nosso caso particular, aqui na Rádio Rio de Janeiro, baseando essa reflexão espiritual no pensamento doutrinário do Espiritismo, conforme as orientações de Allan Kardec, Leão Deni e tantos outros, nós entendemos que para preservarmos diante de todos esses cenários planetários bem desafiadores, diante de tudo isso, preservarmos o entusiasmo no sentido grego da palavra, nós teremos de fato que estar ancorados na experiência de Deus, o Deus dentro, e se deixar inspirar por esse Deus. e isso nos lembra o ensinamento que aparece em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a orientação de um amigo espiritual. Está lá na conclusão do livro. É a ideia de que tudo parte da relação do homem com Deus. O texto diz assim, Gravidar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravidar para a unidade divina. Esse é o nosso propósito maior dentro do pensamento espírita, dentro de uma visão teológica espírita. Portanto, em termos práticos, no dia a dia dos nossos enfrentamentos, como já dissemos, é permanecermos ancorados nessa relação. Desenvolvermos essa espiritualidade do acolhimento, da confiança em Deus. Saber qual é o lugar que Deus ocupa em nossa vida. Qual é o sentido e a importância da relação do homem com Deus para a construção da esperança, do otimismo, nesses enfrentamentos existenciais. Se o fim da humanidade, a finalidade maior é gravitar para a unidade divina, não cabe essa relação distante em relação a Deus. Deus lá não é Deus lá, Deus aqui, Deus dentro de nós, Deus entre nós, Deus em tudo. Não é dizer que Deus é tudo, mas está em tudo. É, portanto, uma relação de proximidade, de intimidade. Não é o Deus que vigia e pune, portanto, não precisa despertar em cada um de nós o medo e a culpa. É uma relação de amor, como diz o texto de João. Deus é amor. Então, Deus para cada um de nós é um conceito abstrato e se traduz por um esforço de definição, é pensar sobre Deus, estudar, raciocinar, ou é Deus como uma experiência, um sentimento, uma fonte espiritual. Isso nos remete a um ensinamento antigo de Jó, quando ele disse meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ele fala com Deus, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha a profundidade dessa mensagem. Quando alguém fala assim, ou quando alguém é indagado, você conhece isso? Já viu isso? Ah, ouvi falar. Isso passa uma certa distância, mas quando a gente diz, ah, eu vi isso com os meus próprios olhos, é até um pouco redundante, mas é para garantir, para enfatizar, eu vi mesmo. É disso que Jó, eu penso, está falando. Não é a distância, ouvir e falar, não, é a relação direta, não é ver com os olhos do corpo, é experienciar com a alma, agora os meus olhos te viram. Não é uma abstração, é uma proximidade, é um pertencimento, é um abraço, é um acolhimento. Portanto, o que garante o nosso entusiasmo, nosso otimismo, a nossa esperança, dentro dessa visão espiritual, é a relação com Deus. Allan Kardec nos fala sobre isso em inúmeras passagens, particularmente em Agênesis, no capítulo 2, ele fala algo muito importante, depois que apresenta uma imagem de Deus, como a inteligência suprema, soberana, ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom e infinito em todas as suas perfeições. Logo adiante, ele diz, tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, é um farol, olha as palavras que ele está usando, eixo e farol, o eixo sustenta e garante o movimento do veículo, por exemplo, e o farol aponta direções, um farol cujos raios, diz Allan Kardec, se estendem por sobre o universo inteiro, é a única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. E o que será que Allan Kardec quer dizer com isso? A pesquisa da verdade, não é a investigação no laboratório de química, é muito mais do que isso, a pesquisa da verdade é também uma busca existencial, quando Francisco de Assis assim se expressava, quem és tu e quem sou eu, ele está fazendo a pesquisa da verdade, uma verdade sobre a vida, uma verdade sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a dor, o sofrimento do ser humano, os problemas mundiais na pesquisa da verdade, além do estudo, da reflexão, da pesquisa, do auxílio da ciência, da filosofia, estarmos ancorados em Deus com todas essas qualidades que Allan Kardec aqui descreve no texto, isso é uma fonte poderosa de recurso, de entusiasmo, de confiança e de alegria no viver, por isso mesmo ele diz, orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará e sempre, portanto, dentro dessa compreensão de um Deus amor, portanto, uma espiritualidade do acolhimento, do pertencimento, para nos sentirmos fortes, fortalecidos e prosseguirmos na pesquisa da verdade. Eu encerro o programa, amigo ouvinte, compartilhando com você um texto belíssimo que aparece em Mateus 14 que nos fala de uma experiência, é um relato que pode ser visto de forma simbólica, literária, o que importa é o texto em si, na sua mensagem, ainda que com elementos simbólicos, mas, o mais importante é aprendermos a ideia, eu repito a mensagem, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, o vento era contrário, era mais difícil e os discípulos, vendo-o, andando sobre o mar, se assustaram, olharam para aquela pessoa andando sobre o mar e acreditaram que era um fantasma e gritaram com medo e a pessoa diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, então Jesus diz, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo, Senhor, salva-me e logo Jesus estende a mão segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé porque duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento. Esse relato nos fala da confiança, amigo ouvinte, a figura de Jesus é sem dúvida como um modelo moral, uma referência para aqueles que abraçam os princípios do cristianismo, da moral cristã, essa figura representa para todos nós um estímulo, um convite a esse entusiasmo porque era um homem profundamente conectado com Deus por isso o pensamento espírita entende pergunta 625 de O Livro dos Espíritos é um modelo a ser seguido um modelo que Deus nos oferece portanto em meio às nossas tempestades existenciais emocionais psicológicas sociais precisamos de ações concretas buscar ajuda e investir em ações concretas para transformarmos a nós mesmos e mudarmos também o nosso mundo o nosso planeta para que se torne um espaço de maior acolhimento de maior justiça de maior conforto para todos segurança e conforto para todos é bom então nos ancorarmos nessa relação com Deus porque nesses barcos nesses ventos nessas tempestades a gente precisa de referências seguras o texto nos fala disso eu penso sustentar a fé a esperança o entusiasmo nessa relação com Deus que se traduz para uma relação mais humana e mais compassiva com todos os humanos a nossa volta porque fazemos parte de uma grande família aqui nos despedimos querido amigo que nos ouve desejando a você muita paz e muito entusiasmo para todos aqueles que estão na Rádio Rio de Janeiro que apoiam a Rádio Rio de Janeiro todas as equipes os voluntários os ouvintes um grande abraço para todos a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida Evangelho e Vida Evangelho e Vida